Bom pessoal, continuando a série de inovação aqui, Intersolar 2024, Solax, trazendo muita oportunidade aqui para o desenvolvimento do mercado. E meu amigo Gilberto, aqui, filme forte, com a camiseta aqui da Solax, patrocinador oficial da... Borussia Dortmund. Ah, isso aí. Primeiro inversor, chegou a final de Champions League. História. Só não foi campeão que bateu o Real Madrid, né? É, tá bom, mas já é uma história. Com certeza. Quando eu olho essa frase aqui, Solax Power, os inversores que faltavam no Brasil, qual é o sentido hoje de falar assim, cara, muda o jogo quando a gente coloca inteligência, inversor híbrido, empresa que nasceu do híbrido e armazenamento de alto nível. Primeiro, o cliente que está assistindo, ele entendeu o porte da Solax, para quando ele chegar uma proposta lá, ele vai falar, Solax, quem é a Solax? Tá, vamos por partes. Cara, os inversores que faltavam no Brasil, a gente traz esse conceito para o mercado brasileiro, porque de fato a tecnologia dos inversores da Solax é algo que ainda não é aplicado no mercado, né? Então a gente tem algumas características técnicas que nos diferenciam do que existe no mercado atualmente. Mas o cliente não sabe. O cliente não sabe, então por isso a gente já chega dando na lata, entendeu? Para avisar o que a gente está trazendo. Uma das funções que os inversores da Solax têm, principalmente os híbridos nesse caso, é uma função que a gente chama de super backup, que é onde mesmo que o cliente estiver com o inversor híbrido conectado na rede, e tem uma queda de energia, ele consegue alimentar a carga dele utilizando apenas os painéis solares, sem injetar energia na rede, respeitando todas as questões de segurança. Ou seja, ele é zero export, ele é zero export, mas em caso de falta de energia, ele continua alimentando a carga dele com um limite de metade da potência do inversor. Eu falo assim, aquela história de se acaba a minha energia, eu fico sem energia? Não, agora não. Essa é a resposta que todo mundo queria responder. Não. E isso sem bateria. Ah, isso sem bateria. Isso sem bateria, tá? Interessante. Que é um diferencial. Ou seja, ele corta a comunicação daqui para lá do padrão, com a rua. Exato. Você tem ainda geração, porque está Sol, uma situação de queda de energia à luz do dia. Aí você fala, pô, é meio estranho eu ter geração, mas não poder usar essa geração? Agora você pode. Agora você pode. Exatamente. Instantaneamente esse consumo acontece ali, é uma geração contínua e instantânea. Sem colocar a bateria na equação. Sem colocar a bateria na equação. Aí a história muda. A história muda, é especial, aí não falta energia de jeito nenhum. Essa foto é muito legal, né? Uma foto de uma solução aqui, Solax, sendo alimentada e a casa iluminada. Ou seja, os maiores desafios hoje é a gente falar de segurança dentro de uma edificação. Ou seja, uma casa, uma empresa, uma fábrica, um aeroporto, enfim, qualquer edificação que necessite energia, são todas. Sim. E aí a gente fala, tá, e se falhar por algum motivo? A bateria da Solax, ela dá suporte para todo esse tipo de coisa? Sim. Quando a gente está falando de sistemas de armazenamento, a gente deixa de falar de payback e começamos a falar de segurança energética. E é justamente isso que a bateria vai entregar. Então, hoje a Solax, o fato dela ter nascido no ambiente de armazenamento, nós somos o primeiro fabricante de inversores a colocar um híbrido no mercado. Isso em 2013. A gente colocou o primeiro inversor híbrido trifásico na Europa. Então, assim, de lá para cá foi um processo de implementação e desenvolvimento de soluções que hoje nos permite atender todo o escopo, desde o residencial até o industrial, entendeu? E aí, com isso, a gente consegue atender as dores de cada segmento. Então, às vezes, geralmente, o cliente residencial, nem sempre, ele precisa de um sistema de armazenamento que vai alimentar a casa inteira. Ele vai alimentar cargas emergenciais, uma iluminação, uma geladeira, um portão na garagem, uma internet, entendeu? Isso dá. E tranquilamente, e sem afetar o custo da solução. Óbvio, não é o mesmo custo do sistema convencional, mas já é uma solução totalmente acessível. Não dói no bolso do investidor, do proprietário, o sistema colocar uma solução dessa. Quando a gente vai para o sistema comercial, o sistema industrial, geralmente o integrador, o instalador, ele tem uma limitação de falar assim, ah, isso é caro, o cara não vai comprar. Mas ele não sabe qual é a dor do cliente dele. Então, por exemplo, no âmbito do sistema comercial, uma indústria, por exemplo, dependendo do porte dela ou do cenário da infraestrutura dela, pode ser que, se ele tiver uma queda de energia ali de 10 segundos, ele se pode parar uma linha de produção, que para essa linha de produção voltar a operacionalizar, pode demorar 2, 4 horas até que se regule tudo novamente. Isso pode causar um prejuízo, às vezes, de uma matéria-prima. Vai saber o tamanho dos tracos que isso causa. Então, às vezes, o cliente ter uma solução que vai segurar essa queda de energia, pode ser barato para ele. Aí o cliente está falando assim, qual é hoje a segurança que eu tenho no desenvolvimento dos produtos Solax? A Solax, ela tem uma série de, vamos dizer assim, selos, reconhecimentos no mercado? Sim. A Solax, ela tem as principais certificações de segurança, então, IEC, UL, todos os produtos com essas certificações, além de todas as certificações de segurança. Então, a Solax, não é à toa que hoje ela é uma das principais referências no segmento de armazenamento, porque, além de ter maior tempo de expertise nesse segmento, os produtos eles passam por desenvolvimento contínuo. Então, hoje são 12 anos trabalhando com armazenamento de energia. A Solax está na sua quinta geração de inversorismo. Então, enquanto outros fabricantes estão na sua primeira ou segunda geração, a gente está na quinta geração. E aí, esse está aí entre os diferenciais técnicos de produtos da Solax. E aí você me perguntou no começo, o que é Solax enquanto empresa? A Solax, ela provavelmente deve ser a última empresa no setor de energia fotovoltaica. de energia solar, lá na China, eles chamam de New Energy, esse segmento. Ela deve ser a última empresa do segmento a passar por um processo de IPO. Por quê? Já existe um número significativo de empresas nesse segmento e, óbvio, que o governo chinês tem uma participação de todo o processo, toda a estrutura de mercado na China. Então, outros fabricantes não devem passar por isso mais. Então, isso já mostra a credibilidade que o Solax passa justamente nessa questão estrutural. Além de ser uma das empresas no segmento que tem como investidor duas das maiores empresas de energia da China. Uma delas é a State Grid, a State Power, a gente conheceu como State Grid, que atua globalmente, inclusive no Brasil, através de língua de transmissão. E outra empresa é a usina hidroeléctrica das Três Gargantas, que é a maior usina hidroeléctrica do mundo. Então, são empresas que são acionistas do Solax, então tem participação na operação da Solax. Então, se a gente tem duas das maiores empresas de energia da China apostando na Solax, é porque alguma coisa boa tem. Com certeza. E outra, a Solax, por ter um foco no sistema de armazenamento, o mundo gira para o mercado de armazenamento. A gente esteve junto na China, você tem rodado o mundo aí com o documentário, o mercado passa pelas baterias. E aqui é onde a Solax tem a sua maior autoridade. É isso aí, meus amigos. Eu estou vendo uma página aqui que é interessantíssima, a presença da Solax globalmente, as certificações, os reconhecimentos, toda a parte de... Quando a gente olha assim, como a Solax pretende atingir o futuro da transição energética e passa 100% por soluções incríveis que essa empresa traz aqui. Então, convido você também a conhecer. Se você der tempo ainda, vem conhecer aqui a Solax, aqui na InterSolar, edição 2024, ou entre em contato com o time da Solax aqui no Brasil. Mais uma vez, meu amigo, obrigado. Obrigado, Ricardo. Valeu. Estamos à disposição, pessoal. Grande abraço. Obrigado.